Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futuro e também na internet. Acesse o nosso site para saber tudo sobre o nosso programa. E uma crítica comum aos modelos de educação refere-se à falta de capacidade de escolas e de educadores para lidar com questões subjetivas. Por isso, a meditação é hoje uma das atividades aplicadas em escolas públicas da Grande Vitória, lá no Espírito Santo. O programa Mind Educa tem o objetivo de desenvolver a inteligência emocional, a capacidade de concentração e a relação do estudante com o mundo. A coordenação do projeto é da neuropsicóloga Regina Migliori, com quem vamos conversar agora direto de São Paulo pela internet. Tudo bem, Regina? Bem-vinda ao Conexão Futura. Oi, boa tarde. É um prazer conversar com você. Prazer é nosso em poder contar com você. Pra explicar um pouquinho, pra quem está em casa, pode causar uma confusão, né? Como assim meditação na hora da escola? Não é o momento de estar ali concentrado? De que forma, então, essa técnica tem sido integrada aí no dia a dia dos alunos já lá no Espírito Santo? Olha, a primeira coisa importante a se compreender é que a meditação, ela não é uma finalidade em si. Ela é uma técnica e, como técnica, ela tem que estar sendo utilizada a serviço de alguma coisa, né? Com algum propósito. E hoje há uma série de pesquisas neurocientíficas, pesquisas a respeito de transformação de comportamento e também na área da saúde, a respeito dos impactos que o processo meditativo produz. E no caso específico da educação, da forma como a gente vem trabalhando dentro do programa Mind Educa, as práticas contemplativas, quer dizer, as práticas da meditação, elas estão a serviço do desenvolvimento de alguns aspectos muito importantes pro próprio processo educativo e pro desenvolvimento das crianças, dos jovens e até dos adultos. Nós estamos falando aí do desenvolvimento da atenção, da possibilidade de aprender a repousar a nossa atenção sobre um objeto, a sustentar essa atenção, que não é algo simples. A gente não aprende a prestar atenção. E diante do volume de estímulos que a gente tem hoje, essa é uma habilidade bastante importante. Além disso, essa perspectiva, esse entendimento de que esta atenção pode estar voltada para si mesmo, que são os processos de introspecção, identificar os próprios procedimentos internos, as emoções, aonde eu estou enraizando o meu processo decisório. E por que isso é importante? Porque isso resulta em decisão, resulta em ação, resulta em comportamento externalizado. Então, o grande objetivo desse programa é estabelecer um ponto de conexão, uma interface entre todo esse mundo interno, o sistema atencional, o sistema emocional, e todas as atividades e as funções cognitivas. Agora, Regina, a gente sabe que recentemente temos acompanhado uma série de discussões, principalmente em relação a muitos diagnósticos de transtorno de déficit de atenção, com as crianças muito agitadas, causando uma dificuldade, muitas vezes, para o professor poder lidar com esse aluno dentro da sala de aula. Você acredita que essa técnica pode funcionar nesse sentido também, de trabalhar não só com aqueles que acabam despontando um pouco mais, mas com o grupo como um todo? Com certeza. Aquilo que a gente estava comentando, o desenvolvimento da atenção, ela é algo fundamental para o processo de aprendizagem, e depois na vida adulta, para as nossas próprias interações. E tudo isso que se está trabalhando ao longo desse programa, a atenção, as emoções, o processo decisório, as funções cognitivas, a serviço de uma perspectiva de educação em valores. Nós estamos falando de uma inteligência ética. Todo esse treino de aprender a se conectar consigo mesmo, através das práticas contemplativas, a grande finalidade disso é que a gente tenha um pouco mais de lucidez, um pouco mais de consciência sobre a natureza de ação, sobre a natureza de decisão que a gente oferece ao mundo. E é importante estabelecer essa conexão, principalmente nesse período educativo, da infância, da adolescência, estabelecer esse treino, que é um treino de responsabilidade pessoal. E a meditação, nesse sentido, é bastante importante para estabelecer esse equilíbrio interno, essa harmonia interna e ter consciência, lucidez, sobre aquilo que se está retirando de dentro de si mesmo e oferecendo ao mundo. Essa é a interface entre um processo meditativo e um processo de educação. Agora, de que forma tem sido desenvolvida, então, essa experiência nas escolas públicas, lá no Espírito Santo? Como foi essa receptividade, não só dos alunos, como dos pais também, desenvolver essa técnica dentro da sala de aula? Como é que foi essa experiência até agora? A repercussão tem sido bastante positiva em função dos resultados. Então, quando alguma coisa começa a apresentar resultado benéfico, as pessoas tendem a se engajar, tendem a apoiar. O programa, ele hoje está sendo realizado em torno de 15 escolas na região da Grande Vitória. São cerca de 10.500 estudantes no Espírito Santo e o envolvimento de mais de 300 educadores, gestores, trabalhando em torno disso. Existe uma plataforma de aprendizagem online, onde esses educadores recebem todo um processo de formação, onde eles têm a oportunidade também de se interar das experiências que vão ocorrendo com outras escolas, de dialogar com os especialistas que dão suporte ao programa e, além disso, poderem acompanhar e realizar nas escolas não só um conjunto de atividades, mas também um processo intenso de monitoramento desse desenvolvimento, de monitoramento dos resultados. Então, o programa, ele alia um processo de formação, alia esse acompanhamento das atividades, daquilo que os professores, os educadores estão realizando nas escolas, aliado a um processo de acompanhamento, de monitoramento dos impactos e dos resultados. E, em torno disso, o envolvimento das famílias também se torna bastante relevante, não só para acompanhar aquilo que está acontecendo com os seus filhos, mas também para criar uma outra pauta de relacionamento com a escola. Nós estamos falando de processos de desenvolvimento humano. Então, uma coisa é a gente falar de toda essa abordagem neurocientífica ou da própria meditação para resolver transtornos ou deficiências. E isso também acontece. Só que a grande maioria das crianças não tem nenhum transtorno. E é importante poder olhar para elas como seres humanos em desenvolvimento, e não somente como um conjunto de problemas ou de déficits para a gente trabalhar. E, nesse sentido, a escola passa a ter uma outra pauta de conversa com as famílias. E as famílias também podem absorver esse conjunto de práticas para elas mesmas. A escola está abrindo um espaço de práticas para a comunidade escolar, para que isso possa se difundir e a escola passe a ser um polo irradiador de um processo de transformador benéfico, que resulte nisso que tanto se espera. Uma educação centrada em valores, o desenvolvimento da comunidade e uma cultura de paz, onde as pessoas possam conviver com os seus desafios, mas de uma forma colaborativa. Sem dúvida. Regina, muito obrigado pela contribuição aqui no Conexão Futura. Eu vou mostrar agora o site para quem está em casa. Já aproveito e me despeço de você e desejo um bom fim de semana. Até a próxima. Obrigada, viu? Foi um prazer conversar. Espero que tudo isso siga em frente com muito entusiasmo. Tchau. Sem dúvida. Até mais. Então, você que está em casa e ficou curioso em relação a essa plataforma que a Regina mencionou também, você pode acessar aqui no site que eu coloco na tela para você através do endereço Mind Educa, que é Mind em inglês, mente, né? Mas você pode escrever mind, M-I-N-D, educa.com.br. Aqui a gente está na seção de vídeos, mas tem muito mais aqui que você pode descobrir em relação a essa iniciativa a partir desse site que está na tela para você. Bom, e na próxima entrada aqui do Conexão Futura, a gente volta para falar sobre consumo cultural no século XX. Pode parecer até complicado o que eu estou dizendo, mas não é. Faz parte do seu dia a dia. Como as ferramentas tecnológicas que surgiram nos últimos anos mudaram a forma de consumir cultura, principalmente aqui na área do audiovisual? Você não pode perder essa discussão e mandar para a gente como é que você tem assistido filmes, séries, novela? Mudou alguma coisa para você? Compartilha aí. Você começa assistindo o celular, continua no tablet, depois vai para o computador, acaba na TV ou vice-versa. Compartilha essa história com a gente. Tem Twitter, tem Facebook, que eu coloco para você na tela. Você pode ir nesse post aqui, curtir, comentar e compartilhar, deixando registrada a sua questão. Ou ainda nosso WhatsApp, 21-968-668-414. Voltamos daqui a pouquinho, depois do programa Escolher Dá Trabalho. Até já.